Eu confesso que não te escutei, hein? Todos os versos te eternizei, ouça a flor, já passou, fracassei, não nasci para o amor do amor Mas quando a saudade apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerado, mas era amor Não vai no carro pra saciar o risco, eu desisto de te procurar, hein? Cada esquina em que passei, deixei mais que nunca cantei pra ti Gira só, veja o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, todo mudou, e o tempo curou